Bom dia, jovens, tudo bem? Professor Marcelo Fisica, jovens, na aula passada com o professor Marcos, o professor Marcos trabalhou com vocês as leis de Newton, certo? Aquela primeira lei, segunda lei, terceira lei, tudo bem? Beleza. Jovens, a primeira lei de Newton, qual que é? Lei da inércia, muito bem. E a segunda lei? É o produto da massa vezes a aceleração, o que é? Que é a força, né? E a terceira lei? Ação e reação. Certo, pessoal? Aí ele aplicou isso em alguns conteúdos. Ele falou sobre massa, aceleração, força peso, normal, polia, elevadores e assim por diante. Eu vou trabalhar com vocês a metade do capítulo para frente, tá? Plano inclinado, sem atrito, se eu não estou enganado, lá na página 40. Aí depois nós vamos trabalhar o atrito e força de atrito e plano inclinado com atrito, tudo bem? Beleza. Jovens, vem comigo, ó. Plano inclinado, sem atrito. Gente, um plano nada mais é, se você pegar uma mesa e colocar um objeto em cima, ele vai ter aquelas forças, né? Professor, mas só que ele não está parado, ele está parado, quietinho, bonitinho. Tem força atuando sobre ele? Tem. Tem a força peso, que é a força que a Terra exerce sobre ele. Se ele está em cima de uma mesa, o corpo em cima da mesa, ele exerce uma força sobre a mesa e a mesa reage e exerce uma força sobre ele, que é chamada da normal. Se é na Terra, é a força peso, tá? Tá? Beleza. Só que agora eu vou pegar esse plano e eu vou inclinar ele, um ponto fixo, e vou elevar o outro ponto. Certo? Certo, professor. Beleza. Gente, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. Se eu levar aqui, ó, esse plano, concorda comigo que esse cara vai se movimentar? Mas, professor, ele vai se movimentar para onde? Ele vai descer, ó? Ele vai descer com o plano, pra baixo, aqui, ó, na vertical? Não, cara. Ele só vai vir pra cá, ó. Certo? Ele só vai descer. Exatamente na direção de Px. Esse P é aquela força peso. A força que o planeta Terra exerce em cima de um outro corpo. Certo? Beleza. Gente, esse plano, ele tem um determinado ângulo. Então, eu tenho a normal, que é a força de reação da superfície. E eu tenho Py pra baixo. Por quê? Esse corpo, pessoal, exatamente nessa posição, ele tá tanto em X quanto em Y. Tá? Então, por isso que eu tenho esses Px e esse Py, que é chamado de componentes. Uma observação, gente. Normal, ó. A normal e Py são perpendiculares ao plano. Ó, o plano tá aqui. Py, perpendicular. E a normal aqui também, perpendicular. Px é paralelo, tá? Ó, Px tá aqui e o plano tá aqui, paralelo. Tudo bem, professor? Até aí, beleza. Gente, concorda comigo que se eu pegar, eu posso, Px, Py, são todos vetores. Eu posso pegar esse vetor e movimentar ele, tirar ele da posição. Só que eu não posso alterar minha direção e nenhum sentido, né? Lembra lá? Ó, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Trazer Py aqui, ó. E fechar exatamente um triângulo. Que vai ser igual a isso aqui, ó. Gente, tá aqui. P, Px, Py. Pessoal, agora aqui, ó. Eu tenho um detalhe. O ângulo tá aqui, nesse triângulo, em relação à superfície. Ao plano inclinado. E eu vou ter que colocar esse ângulo aqui dentro. Gente, Px e Py, concorda comigo que esses caras têm 90 graus? Entre eles, são 90 graus? São, professor. Tudo bem. Gente, toda vez que vocês estiverem com dúvida, se vocês concordarem que a superfície, ela tá descendo, ó. Ela tá descendo. Você concorda comigo que esse cara vai diminuir? Theta vai diminuir? Professor, é verdade, professor. Theta vai diminuir, né? Certo? Certo. Gente, e Py também diminui, ó. Enquanto a superfície estiver diminuindo, Py também vai diminuindo. Então, dois ângulos diminuindo são iguais? Sim. Então, ó. Theta tá aqui. Toma cuidado pra vocês não mudarem a posição, que já é diferente, sabe por quê? Esse cara aqui, ó. 90, Theta, esse cara aqui eu posso chamar de Beta, por exemplo. Ângulo Beta. Professor, quanto que vale esse ângulo Beta? Aqui é 90, né? Porque é perpendicular. Então, eu posso chamar esse ângulo de Beta aqui, ó, de 90 menos Theta. Se isso aqui for 30, 30 mais 90, 30 mais 90, 120, né? Mais 60, 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, né? Certo? Então, é o seguinte, ó. 180 menos 90, 30. Ok, professor, beleza, bacana. Mas eu quero saber, aqui, não quero saber de Beta, eu quero saber do Theta. Professor, fala sério que o triângulo retângulo eu vou ter que determinar seno, cosseno e... Isso, seno e cosseno. Mas futuramente nós vamos trabalhar até a tangente também, tá? Professor, não sei. Não sei. Desisto, ó. Não, cara. Vem comigo. Eu vou ensinar pra vocês, gente, um macete, ó. Ângulo de 90 graus, certo? Ângulo Theta. Ângulo Alpha aqui, ó. Esse triângulo aqui é aquele triângulo retângulo. Pra nós determinarmos o seno e o cosseno. Olha esse cara aqui. Agora, se eu for preencher esse cara aqui, o professor não sei, sabe? Eu vou ensinar um macete pra vocês, ó. Tá vendo essa palavrinha aqui? Caso. Repete comigo, hein? Cada caso é um... Caso. Cada caso é um... Caso. Isso, ó. Gente, ó. Se eu dividir aqui, eu vou ter, em um lado, c-cosseno e aqui o seno, certo? Certo, professor. Seno e cosseno. No cosseno, eu uso o A de já sem T. Ah, que legal. Então, no seno, professor, eu uso o oposto. Com isso daqui, nós vamos determinar aquilo dali, ó. Gente, tá aqui ângulo oposto. Ângulo oposto a ele. Esse cara tá mandando oposto a esse cara, tá aqui do outro lado. Então, é o seno, seno, eu falei pra vocês que é o oposto, né? Então, esse é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, professor, o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sabendo isso daqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vamos trabalhar aqui? Bora, professor, ó. Tá aqui o ângulo teta. Concorda comigo que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Sim, professor, é verdade. Então, seno de teta é igual a cateto oposto, Px. Px sobre P. Gente, P tá dividindo, passa pro outro lado o quê? Multiplicando. Isso, cara, muito bem. P seno teta. Ah, professor, vamos determinar aqui, ó, o P, o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, é ou não é? Sim, cosseno teta é igual a Py, lá, ó, cateto adjacente, adjacente, pessoal, que significa ao lado, tá? Quer dizer, o cateto que está ao lado do ângulo, Py, deixa eu arrumar aqui, ficou feio pra caramba, sobre P. Então, gente, P e P, tá dividindo, passa multiplicando, é ou não é? Sim, então vai ficar, sobrou Py igual a P cosseno teta. Ah, legal, professor. Ó, eu tenho os valores de Px e os valores de Py, tudo bem? Gente, vocês concordam comigo que seno e cosseno, seno e cosseno vai de zero a um? Então, ó, eu vou ter valores menores que P. Valores menores que P. Quando que esse cara aqui, ó, quando que Px, quando que Px vai ser igual a Py? Quando seno de teto foi igual a um? Aí eu já não tenho mais Py. Traduzindo, vai ser assim, ó, de uma vez, uma queda direta. Certo? Certo, professor. Pessoal, determinando a aceleração. Olha aqui. Eu falei pra vocês que eu não terei movimento nas verticais, por quê? A caixa exerce uma força sobre a superfície, a superfície exerce uma força sobre a caixa. Sim, professor, sim. Então, essas duas forças são iguais. Por quê? Eu vou ter queda de braço, por exemplo, se ninguém vai sair do lugar. Por quê? Se esse cara não sobe e esse cara não desce, então, essas duas forças são iguais, não é? Então, Py é igual a Px. Eu só vou ter movimento em Py igual a normal. Eu só vou ter movimento em Px, na direção de Px, na direção de X. Eu só vou ter movimento aqui. Então, concorda comigo que a força resultante só vai ocorrer movimento em Px? Certo? Qual é o valor da força resultante? Professor, esse cara aqui, eu lembro. Segundo a lei de Newton, não é? Isso, cara. Força resultante aqui. A força resultante é Px é igual a massa vezes a aceleração. Correto? Quanto que vale Px? Não é P seno teta? Igual a massa vezes a aceleração? Certo? Eu só vou ter movimento em Px. Só isso. Px é P seno teta. Aqui, nós acabamos de determinar. Logo, gente, o que é P? P não é peso? Peso, professor, eu me lembro que o professor falou assim, que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Seno teta é igual a M vezes A. Gente, eu tenho valores iguais dos dois lados. M e M, corta M com M. Sobrou o quê? G seno teta é igual a A. Eu vou só inverter, pessoal, para ficar bonitinho. Professor, como é que determina a aceleração de um sistema de um plano inclinado? É só pegar a força da gravidade e multiplicar pelo seno do ângulo. Só isso. Tudo bem? Pessoal, vamos resolver o exercício agora? Eu vou apagar o quadro para nós irmos resolvendo. Tudo bem? Agora um momentinho. Beleza, jovens? Pessoal, eu peguei alguns exercícios aqui que não estão na apostila. Tudo bem? Mas é bem legal nós trabalharmos esses exercícios para nós vermos aí esse conteúdo que nós vimos agora sobre o plano inclinado sem atrito. Tudo bem? Pessoal, vamos ver os exercícios aqui agora? Os exercícios, pessoal, é o seguinte. Questão de número 1. Universidade do Estado de Londrina. Um corpo de massa de 2 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso, inclinado em 37 graus, com a horizontal. Adotando a gravidade valendo 10, seno de 37,06, cosseno de 37,08, conclui-se que a aceleração que o corpo desce o plano tem módulo em metros por segundo ao quadrado. Beleza, você está perguntando o seguinte. Qual vai ser a aceleração desse cara? Pessoal, algumas observações que vocês precisam ter. Professor, o que é isso? Perfeitamente liso, sem atrito. Logo de cara, sem atrito. Tudo bem? Beleza. Eu vou fazer um rascunhão rapidão aqui. Ele é o seguinte. Está aqui. Esse cara está aqui. Beleza? Olha só. Professor, o que eu tenho aqui para baixo? na direção do centro da Terra. Força peso. Professor, esse cara está sobre uma superfície. Qual é o nome daquela força que a superfície faz? A reação dela? Normal, professor? Isso. Beleza. Professor, só que ele está em uma superfície perfeitamente liso. Logo de cara, ele já vai entrar em movimento. Certo? Certo. Logo, eu tenho Px. E aqui, o meu Px. Pessoal, esse cara cancela com esse, porque o corpo não vai descer pela superfície, não vai estourar a superfície. A superfície não vai mandar ele lá para cima. Eu só tenho movimento aqui. Exatamente aqui em Px. Tudo bem? Beleza, professor. Então, eu sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Qual a única força que está agindo nesse corpo que faz o corpo entrar em movimento? Ah, professor, é Px. É ou não é? É a massa vezes a aceleração. Concorda comigo? Beleza. Professor, Px, eu sei que o senhor falou no quadro passado aí. Px é P seno do ângulo θ. Está aqui, ó. Ângulo θ. Aí, ele falou, pessoal, que é 37, né? 37 graus. Ângulo θ vezes a massa vezes a aceleração. Pessoal, o que é P? O que é P? Força peso. Força peso. O senhor, força peso é a massa vezes a gravidade seno de θ. Ou a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tudo bem. Jovens, massa de um lado, massa do outro, corta a corta. Não é zero, tá? Está multiplicando, passa dividindo. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, corta a corta. Sobrou o quê, professor? A, G, seno, θ. Substitui. A, a gravidade, ele falou que é 10. O seno de θ é o seno de 37 graus. E ele falou que o seno de 37 graus, perdão, o seno de 37 graus, ele falou que é 0,6. 10 vezes 0,6, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, só isso. Só. Só isso. Tudo bem? Professor, o que eu vou fazer agora? Pausa o vídeo. Copia. Tenta resolver antes. Antes de eu resolver, tenta resolver. Tá? Pausa o vídeo, copia a questão, tenta resolver. Professor, bate a resposta. Beleza? Está lá. Professor, não bate a resposta. Vendo onde você errou. Tudo bem? Vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2, jovens. Essa questão de número 2 é muito bacana. Ele fala-se o seguinte, ó. Enquanto isso, pessoal, eu vou apagar o quadro? Vai lendo e tenta resolver. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo. Tá? Eu vou apagar aqui. Vamos lendo lá, cara. Lê aí. Como é que você consegue resolver? E aí? Resolveu? Hein? Não? Vou dar uma dica. Pausa o vídeo. Brincadeira. Pausa o vídeo. Lê. Tenta resolver ela, cara. Como é que você consegue resolver essa questão aí? Gente, olha só. Vamos ler junto comigo, ó. Uma criança desliza em um tobogã muito longo com uma aceleração constante. Aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto com o triplo do peso da criança desliza por esse mesmo tobogã com uma aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança como massas puntiformes e desprezíveis e despreze todos os atritos. A razão entre a aceleração do adulto e da criança durante o deslizamento é... Gente, vou montar aqui de novo, ó. Tá lá. A criança, ele falou como puntiformes, né? Olha que legal, ó. Vamos colocar ela como sendo uma bolinha, a criança. E eu falei pra vocês, gente, como ele não vem nessa direção e ele não sobe, a única direção que eu vou ter aqui, ó, é essa direção de px, né? Aqui eu tenho p anormal py. Esse cara que se cancela com esse cara, a única direção que eu vou ter é esse cara aqui, tá? Só que um detalhe, pessoal, muito importante. Aqui, ó. Uma aceleração constante. Beleza. Isso aqui é a criança primeiro, ó. Força resultante da criança é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou deduzir a fórmula pra vocês, ó. Px da criança é igual a massa da criança vezes a aceleração. Tudo bem? Beleza, professor. P seno, o peso da criança, peso da criança, seno teta, é igual a massa da criança vezes a aceleração. P não é a massa vezes a gravidade da criança. Seno teta é igual a massa da criança vezes a aceleração. Massa da criança, massa da criança. Primeiro eu tô falando com a massa da criança, tá, gente? Corta, corta. Sobrou o quê? A, G, seno teta. Vou fazer a perguntinha pra vocês. Importa, importa, se o cara é três vezes mais pesado que a criança? Olha aqui na fórmula. O que aconteceu com a massa da criança? Eu desprezei a massa da criança, né? Se eu for fazer essa conta aqui de novo, em relação à massa do adulto, você vai entender comigo que chegar a esse determinado momento, eu vou cancelar a massa do adulto? Traduzindo, traduzindo. A massa importa? Se eu colocar uma criança, colocar um hipopótamo ali, eu vou cancelar as massas. Quer dizer o quê, professor? Se a aceleração vai ser constante? Quer dizer que a aceleração, no caso da criança, a aceleração, no caso da criança, ela vai ser igual à aceleração, no caso do adulto. E ele falou, em relação do adulto com a da criança, então, vamos fazer assim, a aceleração da criança. Se as duas acelerações são iguais, gente, se as duas acelerações são iguais, um número dividido por ele mesmo é quantos? alternativa letra A, professor. Legal, né? Bacana. Viu como é que é a dedução da fórmula, pessoal? É bom vocês abrirem ela e mostrar de onde que veio. Beleza? Gente, se está com dúvidas, vocês pausem. Tudo bem? Pessoal, eu vou apagar o quadro e vou tirar essas questões daqui do quadro. Tudo bem? Beleza, jovens? Olha só, aquelas duas questões que eu esperei para vocês não estão no livro de vocês, tá? Isso aí foi uma questão que eu pesquisei lá para nós trabalharmos legal e fixar bem o conceito de plano inclinado sem atrito. Só que agora, essa questão que nós vamos resolver está no livrinho de vocês, tá? Vocês vão lá no capítulo 7, página 47. Questão de número 1. Vamos ler comigo? Um bloco de massa 5 quilos está parado sobre um plano inclinado de um ângulo 30 graus com a horizontal preso a uma mola de constante K igual a 100 N por metro. É como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano é desprezível. Determine a deformação em metros sofrido pela mola na situação apresentada. jovens, olha só, o professor Marcos trabalhou isso com vocês, força de uma mola, não é? É verdade, professor. Gente, professor, como é que nós vamos fazer? Força peso, é a Terra que está fazendo. O corpo está em uma superfície, não está? Está, professor? Aqui, ó, N. Beleza. Só que agora, pessoal, concorda comigo que eu, para cá, eu vou ter a força PX e para cá eu tenho a força PY? Sim, professor. Acabou? Não. A mola está segurando. Eu quero que vocês olhem lá na apostilinha de vocês, lá na questão, na primeira linha, ele fala, um bloco de massa 5 quilogramas está parado. Gente, concorda comigo que esse cara vai estar parado em relação aqui a vertical? Ele não vai descer porque ele está fazendo uma força sobre a superfície, sobre essa superfície. Está ou não está? Está, professor. Só que a superfície está fazendo a mesma força reagindo contra ele, não é? Isso. Então, esse cara não vai descer para cá, não vai ter movimento nessa direção. Então, esse cara é igual a esse cara. Só que aqui também. Professor, só que tem um detalhe, ó. a mola está presa ao corpo, então eu tenho uma força elástica, não é, jovens? Então, esse cara vai ficar paradinho. Ué, professor, beleza. Professor, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tem movimento nesse cara? Não, porque a questão falou que ele está parado. Se ele não tem movimento, ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, ele não tem aceleração. Logo, a força resultante nesse cara aqui, ó, antes. Quais são as forças ali, pessoal, que se eu cortar aqui, se eu romper aqui, vai ocorrer Px, certo? Só que o Px não está, é, não está exercendo o movimento porque eu tenho uma força contrária a ele, que é a força elástica. Sentidos opostos, né? Gente, você concorda comigo que se eu cortar aqui Px, ele vai vencer a barreira? Ele vai vencer isso aqui, ele vai descer? Menos a força elástica? Essas são as duas forças atuando sobre esse corpo aqui, ó. Tudo bem? Beleza. O que vai impedir desse corpo de descer? É igual a massa vezes a aceleração. Gente, só que eu falei para vocês que eu não vou ter movimento, então é zero. Aqui é zero. Então vai ser, ó, Px é igual à força elástica. Gente, está aqui, ó. Ele está parado. Eu mostrei matematicamente para vocês que o corpo vai ficar parado. Tudo bem? Beleza. Só que, gente, o que é Px? Px, professor, é P seno do ângulo θ. É ou não é? É. E como é que determina a força elástica? Kx. Professor, só que esse x é a elongação da mola, tá? Aí no texto, ele falou o seguinte, é a deformação dela. Se eu pegar aqui, ó, o peso, ela vai se deformar, ela vai esticar. Qual que é o valor máximo que esse cara vai suportar? Qual é o valor máximo que essa mola vai se alongar? Qual que vai ser? Vamos determinar agora, pô. Ó, Kx. Beleza. Força elástica é Kx. Professor Marcos trabalhou com vocês isso daí, gente. Peso igual a massa vezes a gravidade de seno do ângulo de 30 graus. É igual a K vezes x. Tudo bem? Beleza, professor? Gente, ó, a massa, ele me deu, vamos dar uma olhadinha, a massa, ele me deu 5 quilos. 5 quilos. gravidade 10. Gravidade 10. Ah, só que ele não falou quantos que é o ângulo de 30. Seno do ângulo, cosseno do ângulo, 30, 45 e 60. Lembra lá do macetinho? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz deles. Seno de 30, meio. K me deu, ele falou que vale 100, vezes x. Gente, 5 vezes 10, 50, dividido por 2, 25, professor? Isso, 25, seno, é, 100 vezes x. 100 está multiplicando, passa dividindo, não é? Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 25 sobre 100, x é igual a 0,25. É, aí, na alternativa, 0,25 metros. Se eu não estou enganado, eu acho que é a letra A, né? Beleza? Jovens, qualquer coisa, eu volto o vídeo, pausa, lê, apostilha, dá uma olhadinha no vídeo e vamos estudando, beleza? Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.